Provei e vi O que sua graça mudou em mim Ele transformou todo o meu viver E hoje todos podem ver Que tudo novo o Senhor fez É isso que a graça pode fazer Estou vivo pra contar a história De como eu venci Foi sua misericórdia E o poder de seu sangue Grato sou por ser livre Não foi pelo que fiz Foi sua misericórdia E o poder de seu sangue Eu já pensei Que estou vivo sem merecer Por tudo que falei Pelo que eu fiz Por escolhas que eu me arrependi Eu não estaria aqui Sem sua graça por mim Estou vivo pra contar a história De como eu venci Foi sua misericórdia E o poder de seu sangue E grato sou por ser livre Não foi pelo que fiz Foi sua misericórdia E o poder de seu sangue A cruz que era pra mim Meu Jesus carregou E hoje livre eu sou Por sua graça e amor Meu pecado enterrou E tomou meu lugar E remido eu sou Por sua graça e amor Por sua graça e amor Meu pecado enterrou Meu pecado enterrou E tomou meu lugar E remido eu sou Por sua graça e amor E o poder de seu sangue Eu grato sou por ser livre E não foi pelo que fiz Por sua misericórdia E o poder de seu sangue Eu vivo pra contar Como eu venci Por sua misericórdia E o poder E o poder de seu sangue Foi sua misericórdia E não foi pelo que fiz Foi sua misericórdia E o poder de seu sangue Foi sua misericórdia E o poder de seu sangue